Eu queria aproveitar aí a audiência constante que a gente tem e pedir que vocês se inscrevessem no canal, se ainda não se inscreveram. Deem uma curtida aí no vídeo. Tem live toda semana aqui sobre algum tema da filosofia. Enfim. Eu queria que você falasse, respondesse sobre a questão do Carlos Herbert, do conceito de emergência em filosofia da física. Eu sei que tem o emergentismo e o reducionismo, do que você falou no início. Então, o que são essas posições? O que são esses conceitos? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Bem, a gente falou brevemente sobre a relação entre a mente e o cérebro. Nessa discussão, existem posições que são reducionistas e posições que são emergentistas. bem, vamos voltar um pouquinho mais, dar um passo atrás. Só falar brevemente sobre a filosofia da mente, eu vou usar isso como exemplo dessa discussão sobre emergentismo. A gente sabe que, na história da filosofia da mente, existem posições dualistas e posições materialistas, digamos. Então, uma posição dualista vai dizer que existe uma alma que, na morte do corpo, essa alma sobrevive. Então, a alma seria independente da matéria, em certa medida. Beleza. Então, se a gente quiser analisar o que é uma cor, que a gente percebe subjetivamente. Então, o dualista vai dizer que a cor é algo mental, algo que acontece no espírito, não é algo que acontece materialmente. Ou pode ter alguma causa material, pode ter, desculpe, um correlato material, mas seria uma propriedade mental. A liberdade humana seria uma propriedade mental, etc. Beleza. Agora, quando chega mais ou menos 1960, por aí, a visão materialista, que é o aluno de toda história, debateu com as outras exposições, ela adquire uma força maior. Quer dizer, os experimentos em neurociência começam a mostrar, com detalhes cada vez maiores, como que as coisas que acontecem na nossa mente, na verdade, estão relacionadas com as coisas que acontecem na nossa química do cérebro, nas regiões do cérebro que são estimuladas, ou então a perda de uma função cerebral, claramente associada a uma perda de função mental. Então, por razões que eu não sei dizer exatamente, os anos 60 é um momento em que o materialismo adquire uma força mais ou menos grande novamente, que ao longo da história há momentos em que o materialismo ganha popularidade e depois perde popularidade. Os anos 60 é um momento em que o materialismo ganha uma certa popularidade. Mas, no contexto filosófico, isso a partir dos anos 70, criou-se, de certa forma, uma estratégia de dizer mais ou menos o seguinte, olha, tá bom, o materialismo realmente, isso no contexto de língua inglesa, especialmente, o materialismo realmente é uma visão que, no que tange a natureza da mente, ela é muito plausível, porém, aceitar que que a nossa mente é fruto da matéria, aceitar de que na morte do nosso corpo a nossa mente desaparece, isso seria a visão materialista, isso não significa que a mente nada mais é do que matéria. Então, o projeto filosófico que foi, que se tornou bastante popular nos anos 70, foi de argumentar que a mente, apesar de ela ser produzida pelo cérebro, ela não se reduz ao cérebro, ela tem propriedades novas, propriedades emergentes que não podem, por alguma razão, ser explicadas de maneira completa pelo funcionamento da matéria apenas ou pela descrição física ou fisico-química da matéria. Então, esse é um exemplo da noção de emergência. Vocês percebam que o primeiro passo é aceitar o materialismo nesse contexto, aceitar que a mente é produzida pelo cérebro, pelo encéfalo, pelo corpo, vai, pelo corpo. Mas, no segundo momento, reconhecer isso não significa que a mente se reduza ao cérebro, ao corpo. Quer dizer, alguma coisa mental, alguma coisa surge de especial com essa noção de mente, de consciência, e isso não pode ser reduzido ao corpo, então, ela é uma propriedade emergente. Então, essa é uma ideia que se tornou mais ou menos popular e em diferentes versões. Então, na questão da liberdade, que a gente discutiu brevemente anteriormente, uma saída é dizer, não, apesar da nossa mente ser produzida pelo nosso corpo, a mente é capaz de tomar decisões de maneira autônoma, quer dizer, a causa das nossas ações vai estar no nível mental, não no nível material. Mesmo havendo uma correlação constante entre as duas coisas, a gente atribui o poder causal para a mente, não para o cérebro. Então, isso é um exemplo de uma teoria emergentista. e é um debate eterno na filosofia da mente e em outras áreas, se o emergentismo ou o reducionismo, qual que descreve melhor a natureza das coisas. No contexto da física, existe uma discussão sobre reducionismo e emergentismo, a questão de se a física do estado sólido se reduz à física de partículas, em que sentido isso acontece. a química também coloca essa questão e debate se a química se reduz à física quântica ou não, se a química das reações químicas se reduz à física quântica ou não. Então, é um grande debate atual. Agora, uma coisa, só uma observação final a nível sociológico. Eu já mencionei algumas vezes que as posições filosóficas são influenciadas pelo espírito do tempo, pelas ideias que dominam o nosso tempo. E, na década de 20, 30, quando surge a física quântica, o conceito que era mais atacado por esse contexto, no caso alemão, da época, era o conceito de causalidade e determinismo. Então, há um argumento associado, por exemplo, ao historiador Paul Forman de que a física quântica, a interpretação da física quântica, a interpretação ortodoxa, ela foi muito influenciada por um contexto de aversão ao determinismo. Porque o determinismo estaria associado com o iluminismo e com as guerras e com a derrota alemana nas guerras, etc., etc., enfim, era uma tendência mais romântica. Há várias análises desse contexto, mas uma coisa que parece certa é que no contexto alemão havia uma crítica forte social com relação à ideia de determinismo e isso influenciou as ideias dos físicos. Hoje em dia, o análogo a isso, o que mais se aproxima disso, eu diria, é essa discussão sobre reducionismo. Hoje em dia, existe o reducionismo, a palavra reducionismo, ela existe uma aversão muito grande a ela, então é muito comum se criticar essa ideia de redução, ela chega a ser vista como algo antidemocrático até, você querer que uma área da ciência seja mais fundamental do que outra, isso não é algo democrático, enfim. Então é uma coisa curiosa sobre esse debate nos dias atuais. É um grande debate, é um dos temas mais discutidos em filosofia da física e filosofia da mente. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br barrilomarinho doando a partir de R$ 1,00 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica. Filosofia Acadêmica